A NDTV não para, é novidade o tempo todo, como o novo SC no ar. As suas manhãs cheias de informação e descontração, na companhia de Marta Gomes e Lucas Leal. Um giro por Santa Catarina, de um jeito leve e dinâmico. Novo SC no ar, de segunda a sexta, às seis e meia da manhã. E vem muito mais novidades por aí, porque piscou, a NDTV mudou. Fique ligado. Fique ligado.